O governo municipal vai manter o estado de emergência por mais quatro meses. A decisão da Prefeitura de Varginha considerou vários fatores, dentre eles o aumento do número de casos nos últimos meses. Com essa medida, a Secretaria Municipal de Saúde garante a continuidade do funcionamento do hospital de campanha, criado única e exclusivamente para atender a demanda provocada pela Covid-19 no município. O novo decreto municipal passa a valer agora, até o próximo dia 30 de junho. A medida mantém o estado de emergência no município, explica o procurador-geral da Prefeitura de Varginha, doutor Evandro dos Santos. O decreto foi extremamente importante para que nós pudéssemos otimizar algumas ações do município e também mantê-las com relação ao enfrentamento ao coronavírus. Como exemplo, a manutenção de funcionamento do hospital de campanha. Porque não basta apenas, quando nós falamos de manutenção de funcionamento, não se trata só da estrutura física, se trata da manutenção dos contratos vigentes, se trata do pessoal que lá está e foi contratado de forma temporária. E isso tudo só foi possível em razão do decreto de emergência em saúde pública no município de Varginha. De forma que se não houvesse a prorrogação desse estado de emergência até 30 de junho deste ano, pelo menos, nós primeiro teríamos que desativar o nosso hospital de campanha, em razão de que os contratos não mais poderiam permanecer. Nós teríamos que extinguir esses contratos e isso poderia ocasionar realmente um prejuízo gravíssimo à saúde pública do município, porque o cidadão varginhense e da região, porque o hospital de campanha tem também a região, poderia se ver aí privado de um leito de CTI ou de enfermaria se acaso os números continuassem a subir. Esse foi um dos motivos aos quais o prefeito determinou a prorrogação do estado de emergência até 30 de junho. Com o decreto publicado, o hospital de campanha e o estado de emergência têm prazos ampliados e agiliza ações do governo local. O estado de emergência em saúde pública significa que há uma emergência no município de Varginha, mas que se limita, neste momento, à saúde pública em razão da pandemia causada pelo coronavírus. Quando se fala estado de calamidade pública, ele tem uma abrangência mais geral. Esse estado de calamidade pública, normalmente, ele é editado pelo estado e pela União, tanto que a União já editou estado de calamidade pública e o estado de Minas Gerais está também em estado de calamidade pública. O município decreta estado de emergência, que é o que nós fizemos aqui, limitados à saúde pública. Inclusive, o nosso decreto de emergência, a data de 30 de junho, não é por acaso. É porque o governo do estado de Minas Gerais, com a aprovação da Assembleia Legislativa, prorrogou a calamidade pública no estado de Minas Gerais até 30 de junho. Então, nós pensamos aqui e fizemos exatamente da mesma forma para que nós pudéssemos ter essa segurança jurídica na manutenção dos serviços de saúde no município de Varginha. Recentemente, Varginha vem liderando o registro de novos casos de coronavírus no sul de Minas e já atingiu o número de 100 mortos pela doença. O procurador ressalta que a população precisa se resguardar e que não há motivos para pânico, pois a cidade está apta a atender nova demanda caso ocorra agora, após o carnaval. Esse tempo todo que nós estamos trabalhando, quando eu digo nós estamos trabalhando, é toda a equipe da administração pública toda, né? A procuradoria na questão jurídica, o pessoal da saúde com trabalho fantástico, todos os demais setores também dando suporte, nós fomos aprendendo a lidar com a situação, né? De forma que hoje nós estamos sim, podemos assim dizer, preparados, né? Para enfrentar qualquer situação adversa que possa ainda agravar a situação da pandemia. Agora, medidas foram tomadas, dentre as quais nós retiramos o ponto facultativo, o prefeito determinou retirar do ponto facultativo. Eu sei que é uma medida muito impopular, mas absolutamente necessária nesse momento, tanto que a administração pública municipal toda está trabalhando, temos ciência que também o Estado está trabalhando nesses dias todos, o comércio funcionando, justamente para não estimular as viagens. Lamentavelmente, isso nós temos que aqui registrar, né? Diversas pessoas não seguiram as recomendações do município e viajaram, né? Contra a recomendação das autoridades sanitárias. É uma situação realmente muito séria, muito grave e que denota muitas vezes até uma falta de empatia em razão de que nós temos que ter ciência que a pandemia não acabou. Nós esperamos que essas pessoas que tenham saído para suas viagens tenham seguido, pelo menos, as regras básicas de segurança sanitária. O uso do álcool em gel, a manutenção do distanciamento social, o uso de máscara, de proteção das vias aéreas. Agora, se porventura o número de casos aumentar, nós sim estaremos preparados. Foi um dos motivos pelos quais, inclusive, o prefeito prorrogou o Estado de Saúde Pública no município de Varginha para a manutenção dos leitos do hospital de campanha, né? Porque nós estaremos sim preparados. Com relação ao número de mortes realmente que aumentou, lamentavelmente é uma conta que todos nós, a sociedade em geral, a sociedade em geral, o Brasil como um todo, está pagando em razão do Natal e do Ano Novo. É uma conta que está pagando, porque muitas mortes foram, são de pessoas que vinham, ficaram internados após as festas de final de ano. Porque os nossos idosos, principalmente, permaneceram aí sete, oito meses em casa, isolamento, chegou Natal e Ano Novo, as famílias acharam que poderiam se encontrar e, infelizmente, aconteceu, né? Da infecção de várias pessoas, as pessoas ficaram internadas e o aumento do número de mortes passou de 90, ele realmente aconteceu no final de janeiro. O que nos consola é somente saber que nenhuma dessas pessoas que faleceram, né? Isso ocorreu por falta de estrutura, por falta de apoio. Essas pessoas todas tiveram todo o apoio hospitalar, apoio médico, ninguém pereceu na cidade de Varginha por falta de estrutura e atendimento da área de saúde. Como você ouviu nas palavras do procurador do município, doutor Evandro Marcelo dos Santos, a situação da pandemia ainda é grave e merece todos os cuidados possíveis, tanto da Prefeitura de Varginha, quanto de todos os cidadãos. Por isso, cada um de nós deve continuar a respeitar as medidas sanitárias, principalmente o uso de máscara de proteção respiratória, higienização das mãos e o distanciamento social. Tchau.